E a gente que encontrou esse senhor na rua com uma bicicleta com um monte de latinha na garupa e a gente queria entregar uma cesta básica, só que não tinha cesta básica. E Amâncio nos surpreendeu. Gente, nesse dia, Amâncio comprou cinco cestas básicas. Sendo quatro, entregamos sem gravar, anônimo. E uma a gente usou pra fazer um vídeo para que mais pessoas possam fazer igual. É doar, fazer o bem, entendeu? E nisso, a gente foi embora assim que acabou de entregar a cesta e passando pela rua, eu avistei esse senhor. Aí nisso, Amâncio também. Cara, o senhor ali com uma latinha na garupa da bicicleta, eu não tenho mais cesta. O que a gente vai fazer? Aí Amâncio do nada, bora ali rapidinho no supermercado comprar uma cesta pra ele. Se a gente voltar e ele estiver na estrada ainda, a gente entrega. Se não, o importante é que a gente fez a nossa parte. Aí nesse momento eu fiquei sem palavras. Porque só a atitude que ele teve. E eu sempre falei, ô Deus, eu queria tanto ajudar as pessoas. E hoje eu ajudo através de outras pessoas. Através dele também eu posso estar ajudando. E eu só tenho o que agradecer. Muito obrigado, irmão. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Entendeu? O vídeo de incentivo. O vídeo de solidariedade. E só tenho o que agradecer. E muito obrigado, Amâncio. Por você ser essa pessoa maravilhosa, bondosa. Continue assim. A gente viu o senhor. E Deus mandou a gente. Olha, a gente te bota no céu. Seu lugar. Onde o senhor andar. Toda a capitete que o senhor andar. Amém. É nóis. Onde o senhor andar. Vai, vai, vai. Vai com ele. Opa! Se você desistiu, Deus não vai desistir.